Deus é bom, amém? Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Gostaria que você ficasse de pé mais uma vez. Senta, levanta. Senta, levanta. É bom que a gente fica magrinho, fica fino. Abra a sua Bíblia no livro dos começos, Gênesis capítulo 24. A partir do versículo 52, onde a sociedade bíblica do Brasil deu um subtítulo a esta passagem, onde fala sobre o casamento de Isaac e Rebeca. Gênesis 24, a partir do verso 52. Você achou? Diz assim a palavra de Deus. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, Permitir que eu volte ao meu Senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos dez, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permitir que eu volte ao meu Senhor. Disseram, Chamemos a moça e ouçamos lá pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, Queres ir com este homem? Ela respondeu, Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, És nossa irmã. Ser tua mãe de milhares e milhares, E que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, E montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Be'er-la-a-i-roi, Porque habitava na terra do Negéb. Saíra Isaque a meditar no campo, Ao cair da tarde, E erguendo os olhos, Viu, E eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, E vendo a Isaque, Apeou do camelo, E perguntou ao servo, Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, Respondeu. Então, Tomou ela o véu, E se cobriu. O servo contou a Isaque, Todas as coisas que havia feito. Isaque, Conduziu até a tenda de Sara, Mãe dele, E tomou a Rebeca, E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado, Depois da morte de sua mãe. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, Eis aqui, Senhor, A tua santa e gloriosa palavra, Que nos traz graça, Que renova a Deus a esperança dos crentes, Que nos traz edificação. E como diz meu Senhor, As escrituras, Ela não volta vazia. Que a tua palavra, Senhor, Ministrada nesta noite, Possa gerar no coração de cada crente, Aqui, Senhor, Fé, Esperança, Temor, Ao Deus vivo, E poderoso. Fala conosco, Espírito Santo. Traz ao nosso ser, Iluminação e revelação, Desta palavra, Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Você pode tomar o seu lugar. Temos aqui uma narrativa, No livro de Gênesis, Onde fala sobre o casamento, De Isaac, Filho de Abraão, Isaac foi pai de Jacó, O encontro dele com Rebeca, Sua esposa. Uma história muito bonita, né? Por sinal. Todavia, Eu quero fazer uma leitura deste texto, Uma leitura tipológica. O que quer dizer isso, pastor? Tipológica. Eu quero traçar paralelos, Observar os personagens tipificando, Comparando-os com o personagem do Novo Testamento. Por exemplo, Quando você estuda teologia, Você estuda uma disciplina chamada tipologia. Ok? Por exemplo, O cordeiro da Páscoa, É um tipo de Jesus, O cordeiro de Deus. Então, o que seria tipologia? Tipologia, É quando personagens, Ou eventos, Do Antigo Testamento, Apontam, Tipificam, Para eventos e personagens do Novo Testamento. Então, nós vemos aqui, Três principais personagens neste texto. Vemos aqui o servo de Abraão, Que tem por nome Eliezer, Ok? Eliezer, O nome do servo de Abraão, Que recebe a incumbência de procurar, Uma esposa para o seu filho, Isaac. Ok? E nós vemos o personagem principal, Né? Juntamente com Isaac, Que é a Rebeca. E eu quero fazer uma tipologia, Fazer uma aplicação tipológica, Fazer uma aplicação na qual, Eu quero comparar Eliezer, Ao Espírito Santo, Vai guardando aí, O servo Eliezer é o Espírito Santo, Isaac, Tipificando o Senhor, Jesus, E Rebeca tipificando a, E, Igreja, A noiva, Amém? Quando se dará, Irmãos, O encontro, Da igreja com o noivo, Quando se dará? No arrebatamento, No arrebatamento da igreja, A volta de Jesus, O arrebatamento da igreja, É uma doutrina muito importante, No novo testamento, Tanto é que, Para falar da volta de Jesus, O novo testamento faz mais de trezentas menções, Olha só, É uma doutrina importante, E penso que de tempos em tempos, Nós precisamos estar falando sobre, A volta de Jesus, Porque a despeito de tudo que está acontecendo na sociedade, No meio político, Na economia, A despeito de tudo isso, No meio religioso, Nós entendemos e cremos que Jesus voltará, Amém, irmãos? Seja eleito direita, Seja eleito esquerda, Não importa, Jesus vai voltar, Amém, irmão? Despeito de todas essas coisas, O crente não pode nunca, Jamais perder esperança, Então vamos fazer aqui, Uma leitura tipológica, Fazendo aplicações como, Eliezer, Representando e tipificando o Espírito Santo, Rebeca tipificando a igreja, Que se encontra com o noivo, Isaac, Que tipifica o Senhor, A Jesus, Amém, queridos? Entenderam? Então vamos lá, A partir do versículo 57, Diz aqui o texto, Disseram, Chamemos a moça, E ouçamos-la pessoalmente, Chamaram, Pois, A Rebeca, E lhe perguntaram, Queres ir com este homem? Ela respondeu, Eu irei, Amém, irmãos? Primeira lição que nós aprendemos aqui, A igreja verdadeira, Quer ir se encontrar, Com o noivo Jesus Cristo, Amém, queridos? Você tem pensado nessas coisas, Irmãos? Você costuma acordar de manhã, Olha aquele sol, Olha a lagoa, Olha, Sabe, Araruama é bonito, Araruama, né? E você pensa assim, Tudo bonito, Mas Jesus pode voltar hoje, Amém, irmão? Você tem essa expectativa? Você tem a expectativa no coração, De que Jesus vai voltar? Você costuma falar isso, Porque Jesus vai dizer, Que a boca fala, Que o coração está cheio, Se o teu coração estiver cheio, Dessa expectativa, Você certamente vai falar, Para as pessoas, Jesus está voltando, Amém, queridos? Veja que interessante, Quando perguntaram a moça, Rebeca, Tipo, Ficando a igreja aqui, Você quer ir com esse homem? Ela disse, Eu irei, Querido, Se eu perguntar a você, Você quer subir com Jesus? Você tem que dizer, Eu quero, Você quer ir com o filho do homem? Você tem que dizer, Eu irei, Será um dos eventos, Mais milagrosos da história, Que evento, pastor? O arrebatamento da igreja, Imagine, irmãos, Milhões de pessoas, Desaparecendo misteriosamente, Pessoas pilotando aviões, Trens, Carros, Mortos, De repente, Desaparecendo, E tocando o plantão, Da Globo, Atenção, Milhões de pessoas, Desaparecem misteriosamente, Aviões, Caíram, Trens, Colidiram com carros, Caminhões, Desgovernados, Muitas pessoas mortas, Um verdadeiro caos, Na comunicação, No tráfico, Imagine, Imagine, Irmãos, As pessoas, Não acreditam, Mas Jesus, Virá buscar, A igreja, E a igreja, Tem que ter no coração, Esse desejo, Se deseja subir, Com o filho do homem, Eu irei, Eu quero ir, Você quer ir, Meu irmão? Rebeca desejava ir, É interessante, Irmãos, Você, Minha jovem, Quantas jovens aqui solteiras, Lembra das mãos solteiras, Temos as gêmeas ali, Quem mais, Jovem solteira, Letícia também solteira, Eu faço uma pergunta a vocês, Jovens, Jovens, Vocês aceitariam casar com um homem, Que você nunca viu? Aceitaria? Casar com um moço, Que nunca viu? Não pode ser sincera, Eu se sou menina, Eu não queria, Você gostaria? Letícia, Você vai casar com um jovem, Chamado Mateus, Mateus Brasil, Sobre o nome dele, Brasil, É, Mateus Brasil, Mas você não pode vê-lo, Até o dia do casamento, Quantas moças aceitariam isso, Né? Mas Rebeca aceitou, Irmãos, Ela não conhecia, O noivo Isaac, Você já viu Jesus, Tete a tete, Quem já viu? Eu também não, Mas eu sei que ele existe, E um dia veremos face, A face, Você nunca viu Jesus, E ele mesmo disse, Mais bem-aventurados, São aqueles que não viram, Mas, Creram, Aleluia, Rebeca, Quer ir? O que ela disse? Eu? Ela não perguntou, Será que ele é bonitinho? Ela perguntou isso, Como que ele é? Tem mais de um em oitenta, Tem olhos azuis, Cabelo, Tipo Danilo Gentili, Tem? Hum? Sim, Bota um, né? Cabelo bonito, Liso, Hã? Ela só disse o seguinte, Eu vou, Era uma mulher de fé, Amém, irmão? A igreja, Rebeca tipificando a igreja, A igreja precisa viver a fé, E quando perguntarem para você, Você quer subir com o noivo? Você tem que dizer, Eu? Irei, Amém, queridos? Muito bem, Primeira lição, Segunda lição, Está no versículo, Sessenta, Né? Vamos ver o cinquenta e nove, Para a gente entender, Então despediram a Rebeca, Sua irmã, E a sua ama, E ao servo de Abraão, E a seus homens, Abençoaram a Rebeca, Rebeca domingo, Abençoaram a Rebeca, Abençoaram a Rebeca, Eles disseram, És nossa irmã, Ser tua mãe de milhares e milhares, E que a tua descendência possua a porta dos seus, Inimigos, Amém, queridos? A igreja, Que partir para encontrar o noivo, Ela é abençoada, Estava falando quinta-feira sobre isso, Existem duas igrejas, É, pastor? É, A igreja verdadeira, Lavada e remida pelo sangue de Jesus, Os crentes verdadeiros, E existe a chamada igreja confessional, Ou igreja nominal, Que são aquelas pessoas que vêm à igreja, São membros das igrejas, Estão lá domingo, Têm as suas fichas de membros, Suas carteirinhas, Foram até batizadas nas águas, Mas elas são religiosas, Não nasceram, De novo, Não nasceram de Deus, Não foram transformadas pelo Espírito Santo, Então ela faz parte da igreja nominal, Ou igreja confessional, Rebeca recebeu a benção, Para partir para encontrar com o noivo, Nós temos a benção maior, Que é o Espírito Santo de Deus, Habitando dentro de nós, Amém, igreja? E é o Espírito Santo, Na teologia paulina você aprende, Que é o Espírito Santo, Que nos dá a garantia, Da salvação, A garantia de que você vai ser arrebatado, Pelo Senhor Jesus, Está no fato do Espírito Santo de Deus, Habitar dentro de você, O crente, Que não é servo de Deus, Que não é nascido de Deus, Ele não tem o Espírito Santo, Ele é religioso, As pessoas conseguem vir na igreja, Sem ter o Espírito Santo, Sabia disso, Que uma pessoa consegue dizer, Que é crente, Que é cristã, Sem ter o Espírito Santo? É, Infelizmente, Portanto, Essas pessoas não tem o que? A benção, Rebeca recebeu a? Benção, A verdadeira igreja, Ela vai encontrar com o noivo, Tendo a benção de Deus, A presença de Deus, A presença do Espírito Santo de Deus, Na sua vida, Amém, querido? A verdadeira igreja, Tem o Espírito de Deus sobre ela, Habitando nela, A verdadeira igreja, É governada, Pelo Espírito Santo de Deus, Amém, irmão? Infelizmente, Estamos vivendo um tempo, Em que, Muitas igrejas, Já expulsaram o Espírito de Deus, Daquele ambiente, O Espírito Santo de Deus, Ele, Não se manifesta lá, Não porque não queira, Mas porque, Crentes carnais, Que não nasceram de novo, Comandam, E dominam, Tais congregações, Estava conversando, Com um irmão ontem, E, Ele falando comigo, Poxa, Pastor, Tenho sido abençoado, Aí, O senhor está pregando, Essa série sobre, Um inimigo chamado carne, Né? Algumas coisas, Falou forte, Meu coração, E tal, É, É a palavra, Realmente, Que nos transforma, Eu falei, Sem dúvida, E muitas vezes, O Espírito de Deus, Acontece, Aí eu cheguei, Um momento da conversa, Que eu falei assim, Acontece, De por exemplo, Cinco horas da tarde, Aí eu falei com ele ontem assim, Foi assim que eu falei, Por exemplo, Eu vou chegar agora em casa, Vou chegar agora em casa, Antes de dormir, Sábado, Ontem, Eu vou dar uma repassada, Uma revisada, No que eu vou pregar, Domingo de manhã, Falei para ele, Às vezes, Eu termino de fazer isso, Minha noite, Uma hora da manhã, Uma e meia, Já de domingo, Aí, Acordo seis e pouca, Vem para cá, Às vezes, Acontece, De quatro e meia, Da cinco horas da tarde, De domingo, Eu vou dar uma revisada, No que eu vou pregar, Como eu fiz hoje, Com essa palavra, Com essa mensagem, Mas aconteceu, Não foi uma, Nem duas somente, De, Estar com a mensagem, Já preparada, Há uma semana, E no momento da revisão, Das cinco da tarde, Para vir para cá, O Espírito Santo, Fala claramente, Não quero que tu pregue isso, Falei para ele, Aí eu falei para esse irmão, Olha irmão, É desesperador, Porque cinco horas da tarde, Me preparando para se arrumar, Deus fala, Não pregue isso, Pregue isso, 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 Só que a mensagem não está preparada, E em vinte minutos, Eu tenho que procurar o texto, Em meia hora, Procurar o texto, Os versículos, Para preparar uma mensagem, Porque o Espírito Santo mandou, E de fato, Irmãos, Ao mudar a mensagem ali, Porque o Espírito de Deus mandou, E pregar aquele assunto, Totalmente diferente do que eu ia pregar, Você percebe o quanto o Espírito de Deus É derramado, E pessoas são transformadas, Ou seja, Eu entendo o que? Pessoas naquela noite, Precisavam o que? Ouvir aquele outro tema, Que o Espírito Santo nos ordenou para falar, Você entende isso? E o pastor, O pregador, Precisa ter essa sensibilidade, Da paz do Espírito, E aí, A gente consegue entender, Quando uma congregação, E uma igreja, É guiada, Pelo Espírito Santo de Deus, Amém irmão? Se o pregador não tivesse a sensibilidade, Quem vai dirigindo a igreja, É simplesmente, O homem, E na sua carnalidade, Mas não na sua vida, Com Deus, Na sua espiritualidade, Então nós temos aqui, Aprendendo aqui, Estamos aprendendo que, Rebeca, Representando aqui a igreja, Ela foi o que? A bem, Suada, Muito bem, Versículo 61, Diz então, Se levantou Rebeca, Com suas moças, E montando os camelos, Muito bem, Seguiram o homem, Seguiram o homem, Rebeca, Ela seguiu quem? O servo? Eliezer, Eu falei que o servo, Representa quem mesmo? O Espírito Santo, Mais uma vez aqui, Ratificando aqui, Que nós devemos, Seguir o Espírito Santo, O crente, Precisa ser cheio, Do Espírito Santo, Não é isso que diz a palavra de Deus? O apóstolo Paulo, Escreveu nos Efésios, Ele vai dizer, Não vos embriagueis com o vinho, Deste mundo, Mas enchei-vos do, Espírito, Tem muita gente, Buscando os dons, Espirituais, Porque, Os dons espirituais, Aparecem mais na igreja, Dom de profecia, Dom de interpretação, Dom de línguas, Dom de ciência, Que é, O dom de revelação, Só ora buscando essas coisas, Mas muitos se esquecem, De buscar, O fruto do, Espírito, Quem tem o dom da salvação, Amém, É bênção, Só que dom, Dons do Espírito, Não te concede a salvação, Quer saber disso? Uma pessoa pode ser usada com os dons espirituais, Profetizar, E no final, Ela não ser salva, Mas quem tem o fruto do Espírito, O caráter de Cristo, No final, Este será, Você está entendendo, Então diz aqui que Rebeca, Ela seguiu, Ela seguiu, O homem, Seguiu, A igreja precisa, Seguir, O Espírito Santo de Deus, Amém, Irmão, Você ora o Espírito Santo? Você tem esse costume? Você é um crente antigo, Velha guarda, Mas nunca pediu, Ou, Quase não ora, Pedindo batismo com o Espírito Santo, Eu quero lembrar os irmãos, Que a igreja Nova Vida, É uma igreja pentecostal, Amém, Irmãos? Não nos moldes que você vê no YouTube, Essas loucuras de ETT, Caraca dando cambalhota, Não é isso não, Mas nós cremos no batismo do Espírito Santo, Cremos, Cremos nos dons espirituais, Amém, Querido? É porque às vezes, Talvez você fique um pouco, Tímido, Digamos assim, Você não quer dar glória, Você não quer glorificar, Você não quer orar, Dizer, Senhor, Me batizo com o Espírito Santo, Eu quero esse poder, Vem sobre mim, Você tem essa liberdade para fazer isso, Amém, Irmão? Você tem essa liberdade, Pode dar glória aqui na igreja, Amém, Queridos? Pode glorificar, Amém? Mas talvez você só começar a sapatear, Fica à vontade, O sapato é teu, Aleluia, Rebeca seguiu o homem, A igreja precisa seguir o Espírito Santo, Amém? Muito bem, Versículo 62, Olha o que diz, Ora, Isaac vinha de Caminho, De Be'er, La'ai, Roi, Porque habitava na terra do, Do Negéb, Fui pesquisar o significado, Do nome nesse lugar, Be'er, La'ai, La'ai, Roi, Significa, Poço do Deus vivo que me vê, Interessante, Não é? Isaac vinha de, Be'er, La'ai, E Roi, O nome desse lugar significa, Poço do Deus vivo que tudo vê, Quero dizer para você, Querido, Que Isaac aqui, Representando Jesus, Ele vê, Toda a sua vida, Amém? Diz a epístola aos hebreus, Que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor, Você está aqui, Não adianta você esconder nada dos homens, Deus está vendo o que você está fazendo, Quero também dizer, Que Deus também está contemplando a tua luta, A tua dor que você está vivendo hoje, Amém? Deus sabe das tuas lágrimas que você tem derramado de noite, Ali de noite, Ninguém está vendo, Mas o Espírito Santo, O Senhor Jesus está vendo, Amém? Olha que interessante, Isaac vinha deste lugar chamado Be'er, La'arroi, Poço do Deus que tudo vê, Ele vê todas as coisas, Amém, Irmãos? Eu sempre quando, Quando eu estou pregando sobre, É, A onisciência do Senhor, Eu lembro de um episódio quando eu era adolescente, Um pastor pregando, Dizendo que, Ele estava caminhando na rua, E ele viu um membro da igreja, Encontrou-se, Bateu de frente com um membro da igreja, Estava fumando, Um cara estava fumando, O pastor bateu de frente, Quando o membro viu o pastor vindo, Ele não sabia o que faz, Se engolir um cigarro, Se jogava fora, Se dava a última tragada, Aí ele ficou tão sem graça, Não tinha nem para onde correr, Se esconder, Não teve como, Tem aqueles momentos que você quer, Se desviar, Mas não tem como, Aí o pastor falou, Irmãos, Irmãos, Irmão, Fique tranquilo, Antes de eu ver você fumando, O Senhor Jesus, Espírito Santo, Já tinha visto, Então peça ao Senhor perdão, E creia que Ele pode libertar você do cigarro, Ele tudo vê, Amém, Querido? Jesus, Ele vê todas as coisas, Ele contempla a tua dor, O teu sofrimento, E vê também, Quando você acha que está enganando as pessoas, Você acha que está enganando, Um amigo, Um cônjuge, O pastor não está vendo, Deixa eu, Deixa eu entrar aqui, Aleluia, Hum? Hum? O pastor não está vendo, O pessoal acha que, O pastor não está vendo, E esquece que Deus, Tudo, É ver, Amém? Todas as coisas, Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor, Se você tiver essa consciência, De que Deus está, Observando a tua vida, Em todo o tempo, Antes de você fazer qualquer besteira na vida, De você pecar, Você vai falar, Opa, Ele está me vendo, O pastor não está aqui, Mas o Espírito Santo está, Não é isso, Irmão? Aí você, Dá aquela travada, E você não faria, Ou não falaria, Aquela besteira, Que você estava, Planejando, Porque Ele é o Deus que tudo, Ver, Amém? Você consegue repetir, Essa palavra hebraica, O nome desse lugar? Ver, Laai, Roy, Rapaz, Nome difícil, Né? Versículo, Meia, Meia 3, Saíra Isaac, A meditar, No campo, Ao cair da, Da tarde, Erguendo os olhos, Viu, E eis que vinham, Camelos, Olha só, Saíra Isaac a meditar, Ou seja, Estava indo já de encontro a Rebeca, No cair da tarde, No fim do dia, Irmãos, Nós estamos caminhando para o fim, Você ainda não está percebendo? Fim da tarde aqui, Pode simbolizar, Representa, O fim da jornada, Da igreja, Aqui, Na terra, Isaac representando Jesus, Está caminhando em direção a nós, A igreja, A noiva, Tudo já está determinado, Irmãos, Há uma boa notícia para nós, No final da história, Nós terminamos como vencedores, Amém, Irmão? Você não entrou, Como diz a expressão, De gaiato no navio, Não, Você assumiu uma fé, Num Deus, No qual deixa registrado, Nas escrituras, Que você, No final, Sai vitorioso, Amém, Irmão? Você está entrando, Você está assumindo uma fé, Ou está entrando numa religião, Que diz, Que você é vitorioso, No final, Você está entrando para uma luta, Na qual, O Senhor já determinou, Que você é que sai vitorioso, Amém, Querido? Só que Satanás não, Ele vai trabalhar, Só que Satanás, Não se dá por vencido, Você que está aqui, Novo convertido, Pouco tempo de igreja, Na luta, Para servir ao Senhor, Saiba que Satanás, Não está nada satisfeito, Com você aqui, Na casa de Deus, Saiba que Satanás, Está, Sabe, Tentando, Tramando, Coisas, Para tentar te parar, Por quê? Porque, Já há uma vitória, Garantida para a igreja, Então estamos no fim da tarde, Estamos no final da jornada, No fim do dia, Falta muito pouco tempo, Quem é que se atreve, Irmãos, A dizer que, Vamos chegar ao ano 2050, Não me atrevo, Jamais a marcar data, Nunca cometa isso, Ficar marcando data, Para a volta de Zó, Jesus vai voltar em 2032, Nunca faça isso, Muitos grupos, Que se dizem cristãos, Marcaram data, A volta de Jesus, Quebraram a cara, Até porque, A Bíblia não nos dá, Esse direito, Mas, Sabemos, Que há uma iminência, No teu coração, Você conseguiria, Tentar convencer você, De que vamos passar, Do ano 2050, Que vamos chegar, Do ano 2070, Quem garante? Ninguém garante, Porque, O arrebatamento, Da igreja, Está próximo, Estamos no fim, Do dia, Há uma jornada, Amém irmãos? Esperamos, O arrebatamento, Podemos também, Fazer uma interpretação, Acerca da vida, Jornada, Fim do dia, Pode também, Fazemos uma aplicação, Referência, A nossa vida, Que é muito curta, Aqui né irmãos? Lembra, Um dia desse, Tu tinha 15 anos irmão, Já está com esse cabelo branco aí né, Veterano já, A irmã já está doidinha, Pastor, Tô na expectativa, De que minha irmã? Tirar minha carteirinha, Para andar de ônibus de graça, Rapaz, Parece que está né, Ganhando uma herança, Tô na benção, É mesmo? Tô andando de graça, Pastor, Tô na terceira idade, Tenho esse direito, Não estou falando que não tem, Mas, Cria uma expectativa, Tô contando o dia, Do meu aniversário, Para me pegar minha carteirinha, Vou andar de graça, Nos ônibus, Vou andar toda hora, Não tem lugar nenhum para ir, Mas eu vou, Tá indo para onde? Não, Estou querendo passear, Para desfrutar do meu direito, De andar de graça, Pois é irmão, O tempo passa rápido, Querida, Não passa rápido, Um dia desse, Eu tinha 15 anos irmão, Já brotou um pelo branco aqui, No meu pulso, Eu falei, Jesus, Estou ficando, Um pelo branco aqui, Um só, Se eu cortar ele, Ele vai cortar os pretos ainda, Então não cortei, É, A idade chega, Estamos no fim da jornada, Estamos caminhando, Se não for por via arrebatamento, Mas por via, Pode ser por via morte, Caminhando no fim da jornada, Para encontrar-se, Com Jesus, Amém queridos? Então, Se você é um crente fiel, Hoje, Você morrer agora, Você sabe para onde você vai? Ih pastor, Eu não me inscrevi no curso de escatologia, No curso de escatologia, A gente, É que dá o sábado, A gente está falando sobre isso, Falamos né, Diz a Bíblia, Se você morrer agora, Sendo fiel a Jesus, Você vai para um lugar chamado, Para, Paraíso, Aguardar a ressurreição, Se você morrer agora, Você vai para um lugar chamado, Paraíso, Aguardar a ressurreição, Que se dará, No momento, Em que o Senhor Jesus, Arrebatar a igreja, Que estiver viva, Ou seja, Sendo arrebatado, Ou morrendo, Indo para o paraíso, É só vitória, É só bênção, É mesmo irmão? Estamos no lucro, De qualquer maneira, Deus é bom, Aleluia, Tem mais aqui, Mais analogias, Verso 64, Olha só que interessante, Também Rebeca, Levantou os olhos, Rebeca do Bíblia, Levantou os olhos, Levantou os olhos, E vendo a Isaac, Ela apeou do camelo, Veja bem, Tem um momento que ela está caminhando, E ela, É ele, É ele, Nunca vi o cara, Mas é ele, Esse é bonitão, O que significa isso aqui irmãos? Levantar os olhos, Para ver Isaac, A igreja, Deve olhar somente, Para Jesus, Amém queridos? Talvez você esteja aqui, E você esteja olhando, Para as pessoas, Toma cuidado, Tá? Há pessoas que ficam olhando, Tanto a vida dos outros, Que fica fraca espiritualmente, Por causa do pecado do outro, Aí fica, Tá vendo Cinti, Lincoln, Lincoln, Nossa, Tô vendo o Lincoln, Fazendo um monte de coisa errada, Tô vendo o Lincoln, Eu tô vendo o Lincoln, Falar um monte de besteira, Ah, Lincoln não é crente de verdade não, Dani tá, Ó, Dani tá cortando dobrado com ele, Dani, Tá frita, Quase terminando o casamento, É por isso, É por isso, É por isso, É por isso que eu quase tô sendo da igreja, É por isso que eu tô sendo da igreja, Porque só tem gente falsa, Lincoln é muito falso, Tô acabando com o Lincoln, Falei que é falso, E fica detonando, Fica olhando os defeitos do irmão, Os pecados do irmão, E aquilo fica no coração te enfraquecendo, E satanás tentando te convencer, De que você é muito santo, Muito perfeito, De modo que ele consegue dizer pra você, E convencer a muitos, De que o melhor lugar, É ser cristão, Em casa, Pelo menos eu não vou lidar com os falsos, Mói engano do diabo, Irmãos, Rebeca levantou os olhos, E viu, Olhou pra Isaac, Você precisa olhar só pra Jesus, Irmão, Pra ser arrebatado, Você tem que olhar pra Jesus, Não olhe para os homens, Não olhe para os pecados, Para os falsos mestres, Tem gente que fala, Ah, não vou pra igreja não, Porque só tem pastor falso, Não, É isso que satanás quer que você pense, Só olhe só pros falsos, Existem homens de Deus, Sim, Não estão na televisão, Não estão na mídia, São anônimos, Mas são servos de Deus, Reconhecidos, Pelo Senhor, Que estão dando suas vidas, Pelo evangelho, Mas nenhum de nós conhecemos, São anônimos, Esses são servos de Deus, Só que, Se destaca o que irmão, O que que se destaca, Se destaca, Os falsos, Aqueles que estão falando besteira, Que estão fazendo toda desgraça por aí, Esses aparecem, Se você entrar aqui, No próximo culto, E perceber que essa parede aqui, Tá manchada com uma tinta vermelha, A primeira coisa que você vai fazer, É sentar e ficar olhando assim, O que que aconteceu aí, O que que aconteceu aqui, Gente, Meu Deus, O culto vai começar, E você olhando pra aquela mancha vermelha ali, Senhor, Uma tinta vermelha na parede, Muitos, Muitos não vão conseguir, Se segurar e vão me perguntar, Pastor, O que que houve aqui, Pastor? Pois é, Você vai observar, E vai se deter, Somente na mancha, Vai esquecer, Que até então, A parede da igreja, Estava pintadinha, Estava bonitinha, É o nosso problema, Né irmãos? A gente se detém, E olha pras coisas, Que nos desvia do foco, Que tira os nossos olhos, Do noivo, Que é Jesus irmão, Que que tá tirando os teus olhos, De Jesus, Hoje? Hum? Quem é que tá fazendo você, Sabe, Ficar desanimado, Tropeçar, Pensar em ter, E desistir da fé, Será que é o irmão do lado? Espero que não, Porque você como Rebeca, Precisa olhar para o noivo, Para ser arrebatado, Precisa olhar para Jesus, Amém irmão? Não olhar para os problemas, Para as adversidades, Tem gente que quando tá trabalhando, Tem um dinheiro no bolso, Tá tudo bem, Ela vem para a igreja, Toda animada, Aleluia, Ficou desempregada, Tá acontecendo o que com o fulano, Não tô vendo o fulano no culto, Ah, tá desempregada, Então fica desanimada, Tá sem dinheiro, O que é isso? A tua motivação, Para cultuar ao Senhor, É se você tá trabalhando, É se você tem dinheiro, Irmão? Hum, É isso? Tá com dinheiro, Vem na igreja, Tô sem dinheiro, Eu não vou pegar dinheiro, Deus não me deu dinheiro, Esse final de semana, O que é isso, Irmão? Olha para Jesus, Olha para o noivo, Amém irmão? Não olha para os problemas não, Não se engane, Até o arrebatamento, Até a sua morte, O que nós vamos fazer é, Sempre procurar resolver problema, Problema não falta na vida do cristão, Pelo contrário, Quando tudo estiver muito tranquilo na tua vida, Você tem que ficar já, Antena ligada, Hum, Tá muito tranquilo, Meu Deus do céu, Fica até preocupado, Tem que se preocupar mesmo, Tem que ficar, Ligado, Alerta, Porque a vida do cristão, É uma batalha, É uma guerra, Irmão, Você está em guerra, Você está travando, Uma guerra espiritual, Todo dia, Luta, Luta contra as trevas, Luta para orar, Luta para ler a Bíblia, Luta para vir para a casa de Deus, É uma luta, Sabe por quê? Porque Satanás sabe, Sabe para onde, O noivo Jesus, Vai levar você, Para o reino dos céus, Amém irmão? Ele sabe, Então a missão de Satanás, É impedir que você chegue lá, Porque ele já foi expulso de lá, Ele sabe o quão é lindo, Os céus, Ele sabe, Não tem mais direito a estar lá, Então ele dá aquele tipo, Que diz assim, Se eu não posso ir, Vocês também não vão, Mas a minha Bíblia, A tua Bíblia diz, Que a noiva, Está se preparando, Para encontrar com o noivo, Amém irmão? Rebeca, Ela levantou, Os olhos, Deus está chamando você, Nesta noite, Está convocando você, Para levantar os olhos, Para orar só para Jesus, Talvez você esteja aqui, Mas ainda você não tomou, A decisão de se batizar nas águas, Talvez você esteja ouvindo, Essa palavra, E não tomou a decisão, De se converter a Jesus, Porque os seus olhos, Ainda estão focados lá no mundo, Algumas coisas no mundo, Você gosta ainda, Pastor, Eu não vou assumir um compromisso, Com Jesus, Com a igreja agora não, Porque, Meu pezinho está lá ainda, Pastor, Muita coisa eu gosto, Eu gosto da minha cervejinha, Eu gosto do meu pessoal, Dos meus amigos, Se eu quiser ir para uma boatezinha, Então não tem nada que me impeça, Por isso eu não assumo um compromisso, Pois é, Seus olhos ainda estão voltados para o mundo, Mas o Espírito Santo de Deus, Está dizendo para você, Nesta noite, Levante os seus olhos, E olhe para o noivo, Levante os seus olhos, E olhe para Jesus, Nesta noite, Amém? Ele está te chamando, Para você assumir um compromisso com Ele, Amém queridos? Não é batizado? Se batize, Está esperando o que? Diz as escrituras, Todaquele que crê, For batizado será, Salva, Aquele que não crê, Não for batizado será, Condenado, Se entregue a Jesus, Levante seus olhos, E olhe para o noivo, Amém? Verso 65, E perguntou ao servo, Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, Respondeu, Então tomou ela o véu, E se cobriu, Ela perguntou, Está vendo um ar, Está vendo aquele cara bonitão lá, Quem é? Quem é? Ela perguntou o servo, É ele, É o meu senhor, É ele, É ele, O noivo, Camarada que está sendo preparado para você, Veja a declaração de Eliezer, Que o nome do servo é Eliezer, É o meu senhor, Jesus Cristo é senhor da tua vida, Irmão? Amém? Muitas pessoas infelizmente vêm à igreja, Desejando que Jesus seja na vida dela, Só o seu salvador, Elas querem Jesus como salvador, Elas querem ir para o céu, Se você perguntar para ela, Você quer ir para o céu? Claro, Não é burro de dizer, Não quero ir para o quinto dos infernos, Não, Ela diz, Eu quero ir para o céu, Ela não é burra, Não é? Não quero ir para o céu, Porém, Elas querem Jesus como salvador, Mas, Se você disser assim para ela, Você quer ir como seu senhor? Porque, Se você, Deseja ir para o céu, Ele precisa também ser o seu senhor, E se ele passar a ser seu senhor, A partir de hoje, Você precisará obedecer a ele, Como seu, Senhor, Então, Jesus precisa ser o senhor da tua vida, Talvez você esteja buscando, Apenas as bênçãos do salvador, Mas, Nessa noite, O Espírito Santo de Deus está falando para você, Que você precisa, Assumir a Cristo como seu, Senhor, Se ele é senhor, O que ele disser, Eu preciso obedecer, Amém? Se ele é senhor, Eu preciso, Me apresentar a gente dele, Como o seu, Servo, Servo não tem direito, Servo só obedece, Nos tempos bíblicos, Um senhor, Dono de escravos, Dono de servos, Ele tinha, Autonomia, Para até mesmo, Tirar a vida, Do seu servo, Do seu escravo, Se ele quisesse, Se o seu servo, Se o seu escravo, Fizesse alguma coisa, Que viesse a ofendê-lo, Ele tinha o direito, De matar o servo dele, A lei permitia, A lei romana permitia, E ele não seria acusado, De nada, Ele tinha direito, Sobre a vida do, Servo, Jesus quer ter direito, Sobre a tua, Vida, É por isso que Paulo, Que era servo do mestre, Disse assim, Olha, Não vivo mais eu, Mas Cristo, Vive em mim, Não vivo mais eu, Quem manda na minha vida, É ele agora, Para você chegar a esse nível, De maturidade, Para poder falar, Não vivo mais eu, Você precisa, Se render totalmente, Render-se sem, Reservas, Não é se entregar, 80% e 20% você dominar, Você precisa entregar, Se a Cristo, Render-se a Cristo, Ao seu senhorio, 100%, Amém irmão? Totalmente, Se entregar como sacrifício, Então, Ele é, Ele declara para Rebeca, Ele é o meu, Senhor, Que Jesus Cristo, Seja senhor da tua vida, Amém irmão? Que ele possa ter o direito, De governar a tua vida, Tem gente que não quer, Resiste, Olha, Jesus está falando, Faz isso, Não, Não senhor, Está bom aqui, Está apegado ao pecado, Está apegado às coisas do mundo, Mas ele precisa ser senhor da tua vida, Amém queridos? Verso, 66, Diz o texto aqui, O servo contou a Isaac, Todas as coisas que havia, Feito, Interessante né, Ele é simbolizando o Espírito de Deus, Chega até Isaac, Ele conta, Como é que foi que ele encontrou Rebeca, O que que ele fez, Para trazer, Para levar Rebeca, Todo o processo que foi trabalhoso, Quando você chegar em casa, Você leia todo o capítulo 24, Que é um capítulo grande, Deu trabalho irmãos, Mas ele foi na direção de Deus, Encontrou Rebeca, E conduz Rebeca, A Isaac, Ele é, Faz o papel do Espírito Santo irmãos, Ele contou tudo o que tinha feito, O Espírito Santo, Está conduzindo a igreja, A Cristo, Amém irmão? O papel da igreja, O Espírito Santo, Consolador, Do paráclito, É, Preparar, Uma igreja, Santa, Imaculada, Para entregar ao noivo, Jesus, É o Espírito Santo, Que está trabalhando em nós irmãos, Há muitas coisas, Ainda serem tratadas dentro de nós, Sim ou não? Você se converte, E vem cheio de manias para a igreja, Meu Deus do céu, Cheio de tititi, Tem gente aqui que fala, Que tem alguns costumes ainda, Dos tempos que era católico, Dos tempos que era Espírito, Tem gente que ainda não tirou da carteira, Ainda aquele santinho de São Jorge, Joga fora em nome de Jesus irmão, Pelo amor de Deus, Né? Meu Deus, Acontece alguma coisa, E fala, Minha Nossa Senhora, Ih, Você não é católico ainda irmão? Tira essas expressões, Eu sei que são coisas, Eu sei, Eu sei, Eu sei que são coisas que, Para alguns, É difícil tirar, Eu sei, Tem gente que está na igreja aqui 20 anos, Falando palavrão ainda, Ah, pastor, Pesou no meu pé, Boca podre, Lava com sabão, Eu sei, Para alguns, Existe uma certa dificuldade, Para outros não, Por exemplo, Quando me converti com 15 anos, Assim que, No dia que eu aceitei Jesus, Eu falava muito palavrão jogando bola na rua, Assim que aceitei Jesus, Eu cortei na hora, Ia jogar até bola com os rapazes lá, Mas o palavrão eu cortei, Consegui cortar, Eu sei que para outras pessoas, Haverá uma certa dificuldade, Ninguém é igual, Mas você precisa trabalhar isso na tua vida, Com a ajuda do Espírito Santo, Amém? Ele exerce, Ele conta para Isaac, Como é que foi o processo, Para conduzir Rebeca, Até ele, Foi assim, 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 Meu Senhor, Olha, Meu Deus, Deu um trabalho, Tem gente que dá trabalho, É aberto para o Espírito Santo, Né, Irmão? Tem gente que dá trabalho, Eu dei certas igrejas, Meu Deus, Tem gente que dá trabalho para o pastor, 35 gabinetes por ano, Ha, Ó, Deu um trabalho, Pastor vai conversar, Duas horas de conversa no gabinete, Não são suficientes, Irmão, Tem que ser três horas, Jesus, Irmão, Eu não faço mais, Já falei aqui, Não faço mais isso, De fazer gabinete, Mas no início, Aqui da igreja, Cheguei a fazer gabinete, E saí uma e meia da manhã daqui, Irmão, Pelo amor de Deus, E não resolvi nada, Pior de tudo, Foi nada resolvido, Impressionante, Uma e meia da manhã, As crianças, A Letícia, Ela diz, É, Fome, Uma e meia da manhã, Que as crianças saíram, Eu falei, Meu Deus, Não faço mais isso não, Está doido, Não tinha ainda o entendimento, De saber separar as coisas, Entende? Hoje eu já consigo marcar, Quer conversar comigo? Vamos marcar, Está a hora, Nada de ficar aqui, Tem uma hora, Uma hora da manhã, Está doido, Até porque não é nada sábio, Até perigoso, Uma hora da manhã ali, Está doido, Então queridos, Mas bem, Tem pessoas que dão muito trabalho, Mas eu creio piamente, Meu irmão, Que o Espírito Santo, Está trabalhando na tua vida, Amém irmão? Você tem percebido isso, Irmão? Sim ou não? Eu tenho percebido, Na vida de muitas pessoas, Aqui o Espírito Santo, Trabalhando, Amém irmãos? Eu tenho visto isso, Graças a Deus, Deus é bom, Chego em casa, Eu fecho os meus olhos, E comece a pensar em você, Pastor, Se eu penso em mim, Você acha que não? Eu vivo para a obra, Sou pastor, Vocês estão na minha cabeça, O tempo todo irmão, Estou andando na orla, Me veem os irmãozinhos, As irmãzinhas na cabeça, Jesus ajuda pai, Senhor, Trabalha nesse mistério, Amém irmão? E Jesus está trabalhando a tua vida, Irmão? Falei assim, Me ajuda, Me ajuda para sentar o teu povo, Senhor, Não é mole, Não, Temos ajuda do Espírito Santo, Irmão? E eu estou vendo isso claramente, Louvo a Deus aqui, Diante dos irmãos, O Espírito Santo está modificando, Transformando muitas pessoas aqui, Amém irmão? O processo é longo, É doloroso, Eu sei, Vai doer, Mas ele está trabalhando, Você não é mais a mesma pessoa, De dois, três anos atrás, Amém querida? Não é, Por isso, Ele é, É chegar até Isaac e conta, Como é que foi o processo, Ele conta tudo o que ele tinha feito, O Espírito Santo está fazendo grandes coisas na nossa vida, Amém irmão? Se não fosse por ele, Você e eu, Nós não estaríamos aqui irmão, Eu não estaria pregando aqui a palavra de Deus para você não, Nem sei onde estaria, Não sei, Não sei, Não sei, Sinceramente não sei, Mas foi o Espírito Santo, Foi o Espírito Santo de Deus, Vou contar algo para vocês aqui, Quando eu tinha 23 anos de idade, Me converti com 15, 23, É, 23, Eu estava, Recém, Pouco tempo de casado, Casei com 19, E eu estava me sentindo muito desanimado na fé irmãos, Muito desanimado, Ao ponto de pensar em abandonar tudo, Abandonar Jesus, E eu me lembro, Que eu trabalhava em Copacabana na época, Eu estava andando naquelas, Uma daquelas ruas, Não sei quantos conhecem a Barata Ribeiro, Quantos conhecem a Barata Ribeiro lá em Copacabana, Pois bem, E ali, Pensando em desistir mesmo irmão, De tudo, Da fé, Tanto desânimo, Porque eu congregava numa igreja, Que não havia administração da palavra, Então eu estava desnutrido, Eu estava desnutrido espiritualmente, Então muitas vezes eu ia para aquela congregação, Esperar uma palavra, Esperar que o pastor abrisse a Bíblia, E pregasse as escrituras, E não havia isso, Eu saía da igreja pedindo socorro, Pedindo socorro, E eu estava muito fraco, E, Só que, Vou dizer uma coisa para você, Desde menino, Eu sempre tive esse interesse, De estudar as escrituras, Eu comprei minha primeira Bíblia de estudo, Um tijolo deste tamanho assim, Quando tinha 17 anos, Uma época que existia poucas Bíblias de estudo, Para estudar, Para se aprofundar, E eu estava caminhando, Muito desanimado, Pensando em sair da igreja, Abandonar Jesus, Irmãos, Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, Naquele dia, Já se passaram 18 anos, Que eu não esqueço até hoje, Eu andando na rua, Foi assim, De forma audível, Não sei se você já teve esse tipo de experiência, Do Espírito Santo, O Senhor Jesus falar com você, De maneira assim, Bem audível, De você ouvir claramente, Já teve essa experiência? Pois é, O Espírito Santo falou comigo assim, Ei, Você vai me abandonar? Faça isso não, Você vai jogar fora, Tudo que eu tenho te ensinado, Tudo que eu tenho concedido a você, Você é meu filho, Eu te amo, Irmãos, Eu comecei a chorar no meio da rua, Irmão, Comecei a chorar e pedir perdão ao Senhor, Falei, Não, Senhor, Não quero te abandonar, Não, Comecei a chorar no meio da rua, Daquele dia em diante, Irmãos, Eu tomei uma decisão, Falei, Nunca, Jamais, Não quero pensar, Nem pensar, Senhor, Em te abandonar, O Espírito Santo está cuidando de você, É o Espírito Santo que está te preparando, Você é a noiva, Você é a Rebeca, Você é Rebeca, Ele exerteve um trabalhão para preparar, Para conduzir Rebeca até Isaac, E ele chega para Isaac e começa a contar todo o processo, Meu Senhor foi assim, Olha, Deu trabalho, Tive que dar, Se você ler o texto todo em casa, Você vai ver que ele teve que dar presentes para ela, Ele teve que dar presentes para ela, Como que tentando convencê-la a se casar com um camarada que ela nunca tinha visto Jesus, Mas Rebeca, Você vai perceber que Rebeca, Ela não era interesseira, Ela de fato de verdade entendia que era propósito de Deus casar-se com Isaac, A igreja só tem interesse em agradar o seu Senhor, amém? O nosso interesse não pode estar nas coisas dessa vida, O Espírito Santo está cuidando de nós, amém? Quando você se sentir fraquíssimo, Como assim, Por um fio, Lembre-se que o Espírito Santo está cuidando de você, Amém, querido? Lembre-se disso, Que Ele te ama, Ele está cuidando de nós, Amém? Versículo, 67, o último versículo diz, Olha que coisa linda, irmão, Isaac conduziu até a tenda de Sara, Mãe dele, E tomou a Rebeca, E esta lhe foi por mulher, Espeçam comigo assim, Ele a amou, Que lindo, né? Ele a amou, Assim foi Isaac, Consolado, Depois da morte de sua mãe, Amém, queridos? Interessante, né? Diz aqui que, Isaac conduziu até a tenda, né? Da sua falecida mãe, Sara, né? Escreve o seguinte, Meu esboço, A igreja se encontrará com o noivo, E será conduzida às bodas do cordeiro, Deus está nos preparando para esse grande dia, Amém, irmãos? Às bodas do cordeiro, Isaac conduziu, Conduziu a Rebeca até a tenda, O Senhor, Quando nós nos encontrarmos com Ele nos ares, Ele vai nos conduzir, irmãos, Para um lugar inimaginável, Por mais que você tente imaginar como é o céu, Você já imaginou como é o céu? Já fechou os olhos? Você imagina o que é o céu? Um monte de nuvem? Só nuvem? É isso que você imagina? Um, 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 Coisas grandiosas o Senhor tem preparado para os fiéis, irmãos, Isaac, representando Cristo, Ele conduziu o Rebeca até a tenda, Para consumar o que ali naquela tenda, meu irmão? O que que ia acontecer ali, irmãos? Iam ver televisão, Netflix? Não, Eles iriam que se relacionar sexualmente, Iam consumar o ato do casamento ali naquela tenda, Ok? Era assim o costume deles na época, Então, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, Com Cristo, Estaremos em união, Em unidade total e completa com o noivo, Com o Senhor Jesus, Amém, queridos? É Ele que vai nos conduzir para esse ato final, E essa parte final do versículo aqui, Eu amei, meu irmão, Literalmente, Aqui, fazendo um trocadilho aqui, Ele diz que ele, Isaac, fez o que em relação a Rebeca? Ele a amou, Jesus ama a igreja, Qual é o versículo mais famoso e mais recitado da Bíblia? Você sabe? Qual é? João 3? Vamos recitá-los? Você que ainda não sabe de qual, Aprenda, Todo crente precisa decorar João 3,16, Vamos lá, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que Deus, seu Filho unigênito, Para todo o mundo de Deus, Não, Mas tenha, Eterna, Porque Deus, Amou, Enviou o seu Filho Jesus, Isaac amou Rebeca, Jesus ama a igreja, Jesus se entrega na cruz, Por amor a mim e a você, Há dois mil anos atrás, Jesus se entrega por amor, Por mim e por você, Nós nem tínhamos nascido irmãos, Mas ele já nos amava, Isaac ama a Rebeca, Jesus ama a igreja, Este é o evangelho de Jesus Cristo, Amém irmão? É entender e compreender o que Jesus fez na cruz do Calvário, Representa o grande amor de Deus pela humanidade, Jesus ama o homem, Jesus é a solução do pecado do homem, O academicismo, A política, Ela pode até dar uma melhorada no homem, Mas transformar o homem, Somente o Senhor Jesus, Por meio do Espírito Santo de Deus, Amém queridos? Jesus voltará, Que você como Rebeca, Esteja se preparando, Levantando os olhos para olhar somente para, Para Jesus, O noivo, Você nunca viu Jesus face a face, Você sabe como é que ele é? Cíntia falou que quando ela era adolescente, Vou te dedurar Cíntia, Ela fica até preocupada, Quando eu vou falar da adolescência dela, Foi uma adolescência perdida, Ela falava que começou a frequentar a igreja, Aí ao invés do pastor falava assim, Pensa em Jesus, Aí o povo fechava os olhos, Ela ficava com medo de imaginar Jesus um Papai Noel, Um cabelo grandão, Jesus dos filmes, Por mais que você tente imaginar, Pense em Jesus, Pense em Jesus, Você vai imaginar várias coisas, Você vai lembrar daquele retrato, De uma fotografia, De um filme, Esse não, É o Jesus, Que nós vamos ver face a face, Estamos a semelhança de Rebeca, Não conhecia, Nunca tinha visto o seu futuro marido, Você também não, Não sabe como é Jesus, Nunca viu, Você não vê, Mas você crê, E justamente porque você crê, Diz a Bíblia, Que eu e você, Nós somos bem-aventurados, Você está disposto a encontrar-se, Com Isaac, Com o noivo, Você é a Rebeca amada do Senhor, Bendito seja o nome de Jesus, Ao que está sentado, Quem sabe canta aí, Anjos cantando, Anjos cantando, Anjos cantando, Homens louvando, Deus reunido, Deus reunido, Com o seu povo, Óm, Ómega, Senhor, Ómega, Ómega, Cristo, Filho, Filho, Ó vem, Ó vem, Ó vem, Ó vem, Senhor Jesus Alfa Omega Cristo Filho Oh vem Oh vem Oh vem Oh vem Senhor Jesus Oh Maranata Cristo Mestre Mestre Filho Oh vem Oh vem Oh vem Oh vem Senhor Jesus Senhor nós somos Semelhantes a Rebeca Senhor Somos uma igreja Senhor Que pertence ao Senhor Queremos meu Pai a cada dia Ser preparados pelo Espírito Santo Senhor preparados para o grande dia Para o encontro com o noivo Senhor nós não sabemos como Tu és Mas nós cremos que veremos a Ti face a face Aleluia Porque o Senhor nos ama Aleluia O Espírito do Senhor tem nos sustentado Senhor 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 Se meu irmão Se minha irmã Senhor Chegou aqui nesta noite Pensando em desistir Desanimado Senhor Que ele possa levantar os seus olhos hoje Que ele possa levantar os seus olhos nesta noite E possa olhar para o noivo E possa olhar somente para Isaac Olhe para Jesus Meu querido Olhe para o Senhor teu Deus Não olhe para os problemas Não olhe para as adversidades Não olhe para o vento que está soprando contra você Porque maior é o que está em você Do que o que está no mundo Aleluia Você é a Rebeca Você é virgem A igreja é comparada a uma virgem imaculada Santa Santa e irrepreensível Bendito seja o teu nome Senhor Nos prepara Nos prepara para o grande dia Prepara-nos meu Senhor Nós queremos dizer como a Rebeca Quando foi perguntada Você deseja ir com este homem? E ela respondeu Eu irei Diga para o Senhor nesta noite Senhor Quando o Senhor me chamar Eu irei Eu quero subir Eu quero ser a igreja verdadeira Eu quero ser uma igreja santa Livra-nos meu Senhor Livra-nos das distrações Livra-nos meu Pai do engano de Satanás Livra-nos meu Senhor De desviarmos do caminho Renova a fé Sustenta em nome de Jesus Ajude meu Pai Esse irmão, essa irmã Que está iniciando uma caminhada Talvez haja pessoa Senhor Que tem tido medo Tem sentido medo Senhor De assumir o compromisso Com o noivo Por isso até hoje Senhor Ela não assumiu Ela não tomou a decisão De aceitar-o como o Senhor Como aquele que governa a sua vida Espírito Santo Toque em corações Convença pessoas aqui Senhor Do pecado Da justiça Do juízo Convença Faça meu Senhor Faça Espírito Santo Uma grande obra Uma obra que nenhum homem pode fazer Que é a obra de convencimento Obra de transformação Uma obra que nos prepara Que nos conduz Ao encontro do noivo Aquele que vem De Bela E Rói O poço do Deus Que tudo vê Ele contempla a tua vida Ele sabe do teu sofrimento Ele conhece as tuas lutas Diga para o Senhor Jesus me ajude a vencer O meu eu Ajude-me a vencer A minha própria carne Para me submeter Ao teu Senhorinho Em nome de Jesus Oh, aleluia Oh, querido Faça como Rebeca Tome uma decisão Tome uma decisão Um passo de fé Essa noite Como Rebeca Decida hoje Diga Eu irei Eu quero me encontrar Com o noivo Eu não sei como ele é Eu nunca vi Jesus Mas eu quero um dia Contemplá-lo face a face Eu quero um dia Ser conduzido A tenda Conduzido Ao reino dos céus Para viver eternamente Em comunhão Com o cordeiro de Deus Aleluia Bendito seja o teu nome Oh, alfa Ômega Cristo Filho Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Senhor Jesus Oh, vem Diga pra mim Oh, vem Maranata Oh, vem Senhor Jesus Diga pra mim Senhor Eu irei Glória a Deus Obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo Você irá Nós iremos Em nome de Jesus